Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal do Seminário. O destes de informações importantes do Conabá Timor-Leste nem acontece durante a semana. Oi, eu sou a presa Beita Boacera, notícia Conabá, Presidente da República, se dá o decreto de Estado e Merzésia, está uma se dá o que sim, proposta ao seu governo, no nosso colega São Fon, a prefeira-chefe-estado pronuncia a decisão em Roma, rodea coto em passe político de Timor-Leste. Turma, e te acompanha muito. Presidente da República, se dá o que decreta Estado e Merzésia, relaciona o caso do coronavírus, está uma se dá o que sim, proposta ao seu governo. A FEM, Organização Mundial de Saúde, declara coronavírus, que a pandemia da Bidai, Talaiz, lhe russe em Mabaima, uma espalhona e a continental roto e o mundo. Também, governo lhe russe, Conselho-Ministro, a lona de liberação, do russova, Presidência da República, a ato declara Estado e Merzésia, rodei zolãn, mais bê, torre, re, presidente da República, declara sido o que sim, proposta, hoje se governou. Presidente da República, Francisco Gutràs Luolo, rato-lhe-herek ne, lhe russe mensagem oficial, e a Salão China, Palácio Presidencial, semana, O governo está preparado para o povo tomar a situação de pânico com a pandemia de covid-19. Também está a proteger a cidadão de Sira, onde se mora. O governo está preparado para a comunidade no país. O governo está preparado para o povo tomar a situação de pânico com a pandemia de covid-19. O governo está preparado para o povo tomar a situação de pânico com a pandemia de covid-19. O governo está preparado para o povo tomar a situação de pânico com a pandemia de covid-19. O governo está preparado para o povo tomar a situação de pânico com a pandemia de covid-19. Lolita Cabral, Tito Livio, Diamen. O governo está preparado para o povo tomar a situação de pânico com a pandemia de covid-19. O governo está preparado para o povo tomar a situação de pânico com a pandemia de covid-19. O governo está preparado para o povo tomar a pandemia de covid-19. Evita a propagação do coronavírus, a Indonésia ataca a fronteira terrestre no Timor-Leste, mas continua a autorizar o movimento do luto Mercadoria Sira, Rússia e Indonésia, Tama e Timor-Leste. Na penutupan ini sekarang orang-orang Indonesia juga diharapkan, sementara ini tidak menggunakan PLBN dengan Timor-Leste, bukan berarti di sana ada penyakit, bukan hanya untuk kita jaga-jaga. Arus barang dari Indonesia, sembako terutama, ini paling krusil, tetap barang dari Timor-Indonesia dibuka, tidak ada larangan, jadi jangan raslah, tidak perlu simpan Indomie sampai 20 kotak di rumah nanti rusak Indomie. Kita akan tetap berusaha, ini paling utama soalnya, tidak boleh ada kelaparan. Saya minta teman-teman, para pedagang juga, ini lah, mari kita bantu, saling bantu masyarakat, jangan ada penimbunan di siapapun ya, karena tidak ditutup kok. Kalau perlu beras Indomie nanti, barangkali bahan-bahan yang lain di NTT dibuka. Jadi selamat menciput yang keadaan, ada penyakit, barangkali bahan-bahan yang lain di dalam kusura-bahan yang lain di dalam kusura, di bantung dirinya untuk mengerti arahan dalam kusura-bahan yang lain di dalam kusura-bahan. Hentra-tentang, Minister Negra Perdana Negra�ania dan di Saatatan, Bantung, dan tahu di Indonesia dalam kusura-bahan yang lain di dalam kusura-bahan yang lain di dalam kusura-bahan yang lain di dalam kusura. O que é isso? A igreja local Ramoto, como o Papa, recomenda a igreja local Ramoto, como o Papa, recomenda a igreja local Johnson & Kim. A igreja local Ramoto, como as autoridades de bando, recomenda que a igreja local Ramoto, como o Papa, recomenda que o povo brasileiro, fingerprints,gardag dall'air killing O vírus do vírus do mundo está em um país, em um país, em um país, em um país, em um país. evitá-lo, e há menos contatos físicos. Por exemplo, quando a igreja está em uma igreja ou está no sinal da cruz. Lembra que a igreja está em um contato com a igreja, depois a igreja está em uma igreja, e a igreja está em uma igreja, e a igreja está em uma igreja, e a igreja está em uma igreja. Aqui acontece que a igreja está em uma igreja ou está em um minuto de F Sue, 등alista. Após a igreja está, se ouvir. E mas em relação a igreja está, quando estamos, realmente conheciendo, onde estamos mandando o conflito físico. Então, depois, a gente tem uma conexão com a comunhão. A comunhão, a gente mantém o que a gente tem uma carreira de timor, e a gente tem uma regra de cata obrigatória, e a gente tem uma regra de tal, e a gente tem respeito para a presença de Jesus, mas a situação ainda não é, então, uma carreira de moço, e a gente tem uma regra de cata obrigatória e a gente tem uma regra de cata obrigatória. Secretário Executivo Conferência Episcopal Timor-Leste afirma, parte da Igreja Moss, que o esforço para prevenir o coronavírus, que o coronavírus evita cair limão, como se cair limão, cair no rei estatua. O coronavírus afeta o coronavírus atosida hito nulo resim, no ramate o coronavírus hito resim, no caso de contaminação, identifica a alienação atosida hito nulo resim lima. Almeida dos Santos, Jacinto Fouca, GMN. Governo no setor privado garante estoque a irã, se ela menos, banheira a Presidenta da República declara Estado em presença. Ministro Coordenador do Assunto Econômico, Fidelis Magalhães, e a quarta-feira nem, há o encontro do Centro Logística Nacional, inclui a agência importador no Distribuidor Sira, e o Centro Convenções Dili. O objetivo do encontro nem, atorou no Centro Logística Nacional, agência importador no Distribuidor Sira, e a preparação relacionada ao pedido do governo Nian, vai ser festado a declarar a situação emergência nação Nian, também a propagação da pandemia do coronavírus. Primeiro, que está que tenha raio e tenha estoque, a irã na alimentação, inclui foros, e a capacidade de beber suficiente. É o motivo para que tenha consumidores Sira, e tenha população, atorou tomar irã pânico. E tenha setor privado Sira, garante, que está que tenha capacidade, atorou aguenta a situação saída dele, e a situação emergência rumo, se mostra o vírus Covid-19, e tem capacidade, e a capacidade continua, aguenta, e a fulano irã, mas hoje, liu fale, tempo, e a situação emergência precisa. No caso, e a emergência prolongada rumo, nós temos setor privado Sira e a ligação regional, no fonte, vai a irã, o que faz ser selo, atubele, hatama, a irã, pode abastecer, e tenha necessidades domésticas, nacionales. Além de ne, o governo aprova o ONU, proposta a orçamento, a aquisição, vai a irã, o que o centro logístico nacional, atuço satan, fost, a tonelada, rei um tolo, atuçoalo, o que o rai leor. Estamos prontos, a toda a situação, ainda não. Estou com a RACIC, o centro logístico nacional, o fost, o rai, não vai estar aqui. Estamos aqui 700, mas também apoio, a inundação, não vai lá, já, timo laran, situação emergência, barbara, claro. Agora, estamos aqui 400 e tal, estamos aqui muito, com o sector privado Sira, não vai estar aqui, não vai estar aqui, E a discussão, foi atuído sobre o sector privado Sira, estamos aqui, não vai estar aqui, e a garância, ainda, em termos de fulano tolo, fulano rato, não vai estar aqui, não vai estar aqui, problema, quando vai resolver o estoque nacional. Turfidelis Magalhães, governo, se serviço muito com o importador Sira, não evita indivíduo balão, nem se aproveita a situação emergência, ou de retor, lucro, nem bot, não garante, ainda, a feia, se tumba terreno, ou de fiscaliza, atu, não é. Para o importador, eu se garante, mas eu não garante, mas nós temos uma situação, se no caso, eu garante, eu tenho uma situação, segurança, eu não vou ter, e não é problema, quando eu estou, importação, exportação, se eu, 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 armazen, 30 kg, se eu, 24.711, sat, 30 kg, 25 kg, se eu, 118.053, se eu, 15 kg, se eu, 2.398, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, Antes, o governo aprovou a resolução da Rússia do Presidente da República o decreto do Estado de Emergência relacionado à propagação da pandemia de covid-19. Octaviano Gomes, Lamberto da Silva, ZMN. O primeiro-ministro apela para a empresa ser atuado ao negócio rural para a inflação pré-sucessão, onde aproveita a oportunidade de raricomar. A turma da Rua Católica Irane bem-hira oferece apoio humanitário para a comunidade vítima de inundação e a suco Santa Cruz. O Estado precisa que a empresa ser atuado e a apoio tem que colaborar para que a empresa seja atuado e prejudique a cidadão de Sira. O chefe de governo esclarece que a gente tem que morrer também a nação bala e a tempo que a nação enfrenta situação difícil e os preços de sangue são menos, e os racais de sangue são fólicos. O primeiro é que a comunidade de Sira é pânico. O primeiro é que a empresa é uma empresa que a gente tem que morrer e a gente tem que errar e que a gente tem que parar. O importante é que a gente prepara. O segundo é que a empresa é que a empresa inflaciona o preço, aproveita a oportunidade para alcançar um ano. A empresa é que a empresa é que a empresa precisa de five milímetros. com moral. E no momento que a nação precisa ter apoio, ainda não tem apoio. Lá, a nação precisa ter apoio. Sira, prejudica a gente, não, Sira. Atene, Lospalo, e o município de Sira, começa a aloar, mas é o russo para o comprador, informa a autoridade de Sira, se é mais aloar. Estamos lá em Sira, aproveita a situação para mandar o orçamento. E no momento, o morro tem que ter apoio. A nação é um exemplo para o Tânzane. É tempo que a nação tem dificuldades, tem situação difícil, mas a gente tem que ter apoio. 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 E a gente tem que ter apoio. E o Sira é um estatuto para o Tânzane. Antes, nem ministro do Turismo e Comércio na indústria interino, Fidelis Magalhães Atete, governo sem serviço a mútuo com o importador Sira, não evita o indivíduo para aproveitar a situação e emergência ou de reta no lucro para o bot. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Ziamen. Colega Sanfone, Nibelideira, Rússia e Partido Senatê, prefere chefe de Estado pronunciar na decisão alguma, Nunella Bele, prolonga tão incerteza política e arrailaram. Assunto Neto Rússia, porta-voz, Colega Sanfone, António da Conceição, Calohan. Rafael participa em discussão mesa redonda e a Tauer Fatuharadili, sexta semana. Calohan Atete, decisão, Sefe Estado Unian, Bele Hakman, na situação, Nebemagdadão, vulnerável Tebas, composto-se em passe político, inundação, no assunto coronavírus. Secretário-geral Partido Democrático nem afirma, Colega Sanfone, most preparado, Rodihalo Asanfone, banheira Sefe Estado, declara, Colega San refere ilegal. Aminem Tebas, Sr. Presidente da República, Hala On, pronunciamento, e da Conaba, existência, Colega San on, Nunella. Ato de é ilegal, lavela Amir, lavela Rússia e Doutor Mari. Aminem, Presidente da República. Ilegal, nem a Ilegal, Presidente da República, Maclaus. Ilegal, Tambaba, Secretário-geral, Partido Fraternino, Macau, nem a Sáma Osam, aminem, de é ilegal, aminem, de é ilegal, é ilegal, é ilegal, é ilegal, é barra, não é bem, a minha identifica, é ilegal, tem que deixar, Colega Sanfone, preparado, a tu assurru, o Enusatã. Se presidente, aminem, a mi se redala, a tu buco, o Enusatã, a tu defende, Colega Sanfone, baça interesse nacional. Situa Sanfone, a tu obriga, a tu itajol, as medidas políticas, na bema, a tu, tem que ser o Corazio, a tu halão. A mi buco, a acto legal, para tu dejen, que é ilegal, é ilegal, é ilegal, e ilegal, é 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 ilegal, suspeita, Obrigado por assistir. A gente tem que dar agora, né? Há o processo não normal, mas vamos cá. E está hoje, a gente vai falar, eles são simais. Entretanto, a proposta do orçamento do Estado para o Dinangri-Hungro Arrua Nuluné, Sumba e o Parlamento Nacional e a fase de generalidade e a lorança no singhito fulanzaneiro Dinangri-Hungro Arrua Nuluné está na maioria de deputados que votam a abstenção no contra. A proposta deve apresenta o seu governo da UALU, deve liderar o seu primeiro-ministro Tauru Matangruac. Do Constituição é de teleartigo o aluno de Sinem, competência presidente república Nian, alinia e fiateten, raconta o Parlamento Nacional e a casa do crime e bote institucional Nian, na Bela Bele e a formação-governo, que ela aprova o orçamento do Estado Nian e a tempo na Rucliu, loronem nulo, o enjira ronatia partido político, neberretam cadeira e a Parlamento Nacional, no Ronatia, Conselho Estado e a tempo nabela e a cdáçar jurídico ato ralo de solução. Fátima Pereira e Lugayo de Amém. Determinação loron bai chefe Estado ato fote decisão no Parlamento Nacional laos loronem nulo mac ultimo mai be inicio tempo. Assunto ne declara o se presidente do Parlamento Nacional arão noia moral bas jornalista Sira rafoenhalo limpeza Zeral e Bideu Santana terça semana ne. Lider órgão legislador ne explica loronem nulo rau si loron nebe orçamento do Estado Sumba e o Parlamento Nacional laos ultimo tempo mas bai inicio tempo basse festado ato rahu fote on decisão gruma bai o Parlamento Nacional avém orçamento la consegue aprova ir a Parlamento Nacional També competência toma que se festar união rode decide a opção gruma ato racconto impasse político ne tu herdala constitucional consta um fote mais de 60 dias se o Parlamento aprova então o si o in contaba o in la vela valo interpreta falde 60 dias não último laos 60 liu 60 dias se o Parlamento aprova orçamento o presidente decreta disolva não é competência presidente disolva o Parlamento mandato constitucional é mais de la vela recusar mas agora cabe na competência exclusiva presidente nem a presidente mas a cara opta opção entretanto a proposta do orçamento geral do estado batina gringa unrua arua nuluné suma o Parlamento Nacional e a fase generalidade e a loron senhora sinhito fulanzaneiro tinang unrua arua nuluné também a maioria deputado vota abstenção no contra para a proposta apresenta o si governo da UALU nebe lidera o si primeiro-ministro Tauru Matamruac ter constituição rdt artigo o aluno recinem competência presidente república nian alinha f ateten racconto o Parlamento Nacional e a caso crime institucional nian nebe labela e a formação governo que ela aprova orçamentos do estado nian e a tempo naro clio loron nian nulo unhira ronatia Partido Político nebe reta na cadeira e o Parlamento Nacional noronatia Conselho Estado e a tempo nebe la e a cedaça jurídico atorhalo disolução Fátima Pereira e Lugayo de Amén Presidente da República Rússia do Parlamento ator aprova lalex proposta alteração lei do orçamento de gestão financeira no nebe responde do povo nisso ser Presidente da República Francisco Guterçluolo ator declaração de Rússia mensagem oficial e a salão China palácio presidencial semana nane tambah reba condição povo nhan nebe sei vítima ba inundação nebe acontece foi nelax nhe se está no monsato solidariedade profunda ba vítima inundação nebe sofre ba su sar o iu en to la convida tambah desastre natural nhe Rússia de comandante Supremo Força Armada Nhe Rússia deputado Sira e a Parlamento Nacional ator aprova alteração lei orçamento gestão financeira onde responde a povo nhe ale reik desastre natural bote dia município dia 13 de março liu bá udam bote no besai dia mota maloa becose becora no era no fo conseqüência at no bote ebes baitan e em o relatório o serviço proteção civil rodata 19 de março lori jovem e tomate em manai rat retancane no it n em rio ruanulo resi rato at ustolo ruanulo resi rato ma afetado russi besai ea capital dele dili saicidade taholara uma na xovu kaa familia barak lakonsasano aijan agora sairega saia na casa e tani emania saudi tamai e risco bote afetado sira precisa e ta hotu apoi precisa haan bemos ropa aimoro material harika adia uma serviço proteção civil ma ca coordena faria ajuda sa neba afetado sira e o govarno precisa dolar americano to com atos ruanulo ato radia infra estrutura sira nebe na sobo ca estrada president president república ato rafu acobot no solidaridad de bamalo cafetado sira e atempo ralere que no sussara ue oi nebe rató da srmio morris to arino agradecemos para serviço meteorológico tamba foi informação loloz quando a previsão batempo ao golo e ta rotina atenção tamba do serviço meteorológico o rino aban e tabela assoro da le no ânimo caso o suba parlamento nacional aprova a proposta alteração da lei orçamento no gestão financeira ato governo belefote ouçam a lei pode responder a cunha sussara no país tom acolhinho enquanto é terça-feira semana nê parlamento nacional simona proposta alteração lei orçamento gestão financeira no retomona a comissão se nebe trata a assunto finanças públicas ato discute para ser técnica ato apresenta a plenária Olida Cabral Tito Livio GmN Ex-comandante Falantil Rosero Tiago Lobato la concorda holi Fuan Balum nebe secretário-geral Fritelen Maria Alcateri Usa holi critica leidar carismático Xanana Guzman Ex-ministro interior e primeiro governo constitucional timor-leste Nian Atolia Hirakne e nina entrevista o jornalista António Velaras e a Portugal nebe sementi vire tan aceso Iha entrevista Rosero Lobato ateten la os det Nian la concorda Razeita tipo linguagem nebe usa e crítica ne mas que Nian la Iha ne Nia Fier catag militante Rihun Res no ativista Fretelín Barak Macan In San Nia Política Ugin Loro Ne Iha Timor Leste Precisa esforço Hamutuk Fovu Governação Tamba liderança Ohin Loro Ne La Iha capacidade ralo negociação Ba consenso ro quadro forza política Seluk Iha Timor Rozeiro Reconese catag Iha Proceso Construção Estado Xanon Guzmau Faile Iha Setor Balu Hanesan Mos Ita Barak Mos Faile La Iha Emeida Nebe Bele Ses Hus Sala Tamba Proceso Construção Estado Direito Democrático Ne Naruk Homa Kas Nebe Ita Bele Sala Mabe Ita Mos Tenki Reconese Avanzus Barak Con A Beleção Direita Fretelín Rozeiro Lobato Hateten Nela Suficiente Holista Única Ne Hanesan Ditadura Rusi Partido Único Tempo Hanesan Leona Ita La Bel Colia Democracia Mabe Prática Totalmente O Incelo Rozeiro Lobato Único Sobrevivente E a Família Ida Tomac Debe Mate Durante Luta Ba Libertação Nacional Migração Timor-Leste Loque Processo Investigação Basida Dão Estrangeiro Nensanul Resenida Tamba Usa Visto Turista Rua De Hala Atividade Profissionais Diretor Geral Serviço Migração Superintendente Agostino Gomes Agostino Gomes Explica Cidadão Estrangeiro Nensanul Resenida Rua Cidadão Indonésia Nebe Makdurante Hala Serviço Profissionais Bancra Que Indonésia KBR Dili Hovisto Turista Tamba Serviço Migração Aplica Multa Cidadão Estrangeiro Nensanul Resenida Inclui Gestor BRI Ihed Dili Nebe Makfos Serviço Batra Bailador Sira Deportes Hala Masita Aplica Dispulsa Administrativa Mente Konsertes Semaka Biola Nenai Nenai Sire Tama Itamod Lakoy Atu Fasilitaya Permitif Sire Estrangeiro Iberani Continua Biola Nenai Nenai Label Sire Tambor Bekira Sire Trabalho Mas como Bisto Trabalho Termina Tia Também Há dificuldade Quando trata Bisto Trabalho Então Sire Usa Bisto Turismo Relação Informação Unida Tenta Confirma Zerente Beri Iha Colmera Maybel Lai Fatim Napoleão Sabier Juvial Da Costa Xe Emen Escolar Secundário 5 de Maio Sire Hala Processo Aprendizagem Durante Semana Rua Tardar Leo Fulham Ida Diretor Escolar 5 de Maio Manuel Verde Al Informa Que Está Unida Jornalista Sire O Enquira Hala Hela Limpeza Iha Aula Laran Relaciona O Inundação Nube Acontece Iha Loro San Nuro Resentou Fulham Ne Hode Resulta Sala Escolar Amutuk Hat Má Getan Estragos Inclui Mesa No Cadeira De Retorno Atete Mas Escolar Fere Getan Estragos Má Besida Se Esforço Hode Hare Fale Aula Provisório Iha Biblioteca Sala Profesor Profesor Sire Buka Tur E Fat Indi Hose Kualun Sire Tink Itur Ne Bita Fahe Iha Ola Triple K Fahe Klara Para Sala Rua Itani Palko Ne Bane Ita Prisida Ne Bane Ton Palko Ne Bane Nure Kapisar De Humana Ema Nian Tuir Haun Nian Hone Kvite Lai Hau Fof Lan Hau Nia Fuh An Sire Hakumate Hau Si Fuh Hatamba Poh Estudante Inahman Nuh Semana Rua Itani Garantana Fahe Proceso De Aprendizade Semana Rua Iha Fahe Fahe Iha Fahe Nganesa Estudante Zulia Cristina Da Silva Sinte Triste Tebes Hoh Kondisang Escola Ne Bate Non Iha Pronto A Zud Hal Limpeza Hodi Amos Hika Salah Hidak Bate Huse Nunda Saung Total Estudante E a Escola Ne Amo Tuk Rua San Dolores Inhitu En Quanto Segunda Feira Profesor Estudante Equipa Ministerio Forza FFDTL Incluimos Inahman Sira Hala Limpeza Bascola Refere Zé Fernández Lamberto Da Silva ZMN Cano Canalização Bemos Nbe Coto Yalde Barbido Suku Becora Nuhalde Posto Final Suku Lahane Oriental Dificult Comunidade Hori Aceso Bemos Hori Hori Udambot Nebe Acontece E a Sexta Semana Coto Amoso Inundação Hori Sobre Comunidade Neuma E a Capital Dili Inclui Cano Canalização Bemos E a Aldeia Barbido No Aldeia Posto Final Tai Bess Coto Hori Dificult Comunidade E a Aldeia Rua Refere Su Aceso Bemos Hori Ne Obriga Comunidade Cidateng Kuru B Comunidade Evaristo Da Silva Teng Hori Inundação Hori Hori Canalização Bemos Ne Coto Hori Separte Serviço Água Sanimento Barre Ona Mabeto Agora Cidau Kadia Teng Hori Teng 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 Hatam Be Prekupas Comunidade Diretor Sasa Teng se orientar na equipa técnico Rússi Sass, atuadia rica escarno-hirak neberretang estragos a foi inundação em semana luba. Técnico-siri-reterreno, o senhor é supervisor que o senhor é, caro que a autoridade que o senhor é, seja a aldeia ou seja o suco, ao favor, contato com o pessoal-siri-reterreno para guia-sira, talvez fatimbalo, a comunidade-sira me detecta, ao favor, a autoridade-comunitária que o senhor é, a equipa-terreno foi atendida para o atendimento. Também fatimbalo, a comunidade-sira me detecta, então contribuiu a comunidade-sira para informar a mim. Para que se estraga uma casa, a minha reação é, o senhor é, a autoridade-comunitária-sira, a atuação do fatim, a minha monta que o senhor é, a autoridade-comunitária, para a comunidade-sira. Antes, nele, Rússi, Conferência e Imprensa, Associação Rá, Rússi, o Ministério de Obras Públicas, a total e a importância do setor BEMOS e a Orçamento Geral do Estado na comunidade-labelha-leire-be-be-e-cona BEMOS. Ter dado-se-se a Associação Rá, se a comunidade-umacain-re-intolores e macacesso BABEMOTA. Felicitas, Borges, Aniceto Leite, XEMEN. Ministro de Obras Públicas, que até tem mais que equipamentos limitados, mas o governo tenta continuar normalizar a situação e capital dele, ao fim acontece em inundação. O Dambot nebe acontece e a sexta foi na Lashne, comunidade de Barac, sem vítima, da inundação. Também, ministro de Obras Públicas, Salvador dos Reis Pires Ateten, e aconselho ministro, Kuali Amós, o ministro de Administração Estatal, atoriente a autoridade local, Sira, contribui a mostrar a Rá, que resulta a inundação. Também, foca-lhe o estrago, Sira, que nebe em Macbote, e a ponte, Bekusi, Maifren, Maloa, no seloctan. E o equipamento, o Etoanet, e a área de espécie, que é dele, e está mobilizando, e o SEIC, colhamos a direção geral, obras públicas, o companhia, sabemos que o contrato, o MOB, a torcida do Tulum, mobiliza equipamentos, e o SEIC, a torcida da rua, ajuda a mim, normaliza, e a sentimentação, não é mesmo, acontece, e além de não, esforço, te vou tirar a recata, e a 2019, no início de 2020, está, está, a normalização, a Nessão, a Nessão, a Maifren, e a 5 de fevereiro, a Mihalo, e a Motamalu, a Bekora, e a Zanirunita, a Rala-ela, felizmente, o Danmai, Boa Dunia, e depois, a Inundação, obras, e a Terreno, continua, for assistência, a saia e sentimentação, assegura, cada quando o da motvoli, a lorinha da rua, a Maicarek, a sentimentação, e a saia e tia, e a velha, a Inundação, tu e o irmã, e a velha, os estragos, para a clitão. Enquanto o Conselho Ministro, o MoB decide, por tolerância de ponto, durante a lorinha rua, a lorinha da rua, a lorinha da rua, e a lorinha da rua, a fungicidade, a participação, e a ação, a limpeza, a recuperação, e os estragos, e a provoca, a lorinha da rua, e a inundação, e a semana. Mas, a tolerância de ponto, é, a aplicação de município, no caso, e a município de Roto, e o termo, a tolerância de ponto, é, a aplicação de município, e o funcionário, o serviço, a emergência, a segurança, saúde, proteção civil, Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, D.A.M.N. Nosasang iha aldea Nubadak, Suku Akadirhun, maibê comunidade afetado Sira, Senti, Kaman, tamba presença caira alasana no Guzmong iha Suku Refere. Halokedas asang, hodi autoriza a Kompanya Tinolina, no zonize hodi apoiu material no hamos tahu nebemetin iha comunidade nia uma no estrada. Domingo, Domingo, Sabdo, Sabdo, Daderne, Tukulimane, maikeras, maikeras sefati nene, nia hamutu keterus hamutu kamei pobo hene. Maibê boti da selup sidak mai bê, maibê atu ministru falik, atu premier ministru falik, atu der presidente pus nungka mai. Ati amene sefisuk, sefial jemus nungka mai atu der visita ami laiher. Ami ati agora sidak ketang apoiu. Maibê sirak akerektiana, maibê ame sidak ketang apoiu. Apo sanana katuas rasik makala memintunia mai regahunia keos, ai juda regahunia bevo ersirinia saitiya, dipuis buat ahne sa maramkai juda bi buat ututul la imundasau masi buat ututul la estraga masi ropa olabari sira balesirnema be lori. Ti katuas ma mainiti, katuas sanana ma mainiti. Ma maini agora haribadia kituana, se lera ira hum bara koh. Tu ir dados se secretar o estado proteção civil comunidade sira nebe afetado bainu nação, fõindalaisne, hamoto krihun ida atus ida lima, almeda dos santos, jacinto fuka, gmn. Chefe goberno lori povutim roang ninaran hatou sa da soin especial pa parcero sira nebe fo tempo, no recurso godeixo da vitima desastre naturais sira. Chefe executivo ta urmatanruak visita edifício bombeiros hodilori goberno ninaran agradece secretario estado proteção civil hodi equipa no parcero desenvolvimento nebe fo apoio emergência ba vitima desastre naturais fõindalais nebe. Governantene hateten iha momento idanebele su katsa idama goberno timor-leste belenulabele, sa in materie ida importante enkoraza han hanessang instituissan o estado hodi melioran afatin atufuore sposta ba desastre. Desastre naturais la oda de te ieri tenera, e o mundo toma, país barra que enfrenta situações anzane, me ve que arraves que te enfrenta e te reforça e te ne equibir, te ne capacidade, te ne competência a te assistir, e te la vele para, e te la vele lamenta a cada quita, la vele, só la vele tambe e te la cua. Primeiro esforço de mentale, segundo recurso de meitea, e te tem que mobilizar em função, ou de assistente na cidadão, sir. Algumas aproveitam para o apelo, maia, individual, sir, empresa, sir, sende meia careta, favore da ajuda, para o apoio na cidadão, sir, lori saifato, lori saivaene, lori saai, diante das possibilidades. Isto é o problema de desastre naturais. Mais do que o problema de desastre naturais, ida ia, mora assim, o café do mundo toma, coronavírus. E se ida lá, rapidamente, ela resolve o problema ainda, né? Então, se ida a Maitan, se panicou. Da mané a União tempo para dar, né? Então, se ida o esforço para ir, por favor, tenha apoio, vai ter decidido a dar um cidadão. Nesse primeiro-ministro, ao qual o problema vai ir, por favor, se ida a cidadão. Se ida a Cidadão, quando eu estou disponibilizando recursos para ela ter errado, até na minha vida, né? E a semana é igual, né? Entretanto, vítima do desastre naturais neberresista e a Secretaria de Estado de Proteção Civil, Ramutu Krihun Idaresin, Atos Toloresin, Simona Apoio Humanitário, Rússia Governo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Primeiro-ministro, Dourma Taroa, que até tem impacto, uso e inundação, né? Acontece, foi na Leisne, estraga a população sira nenhuma, na infraestrutura sira, o custo quase toca um grão no resídeo. Chefe-governo informa, governo ralou no levantamento do desastre naturais neberresista e a Semana Couto, mas que ela usa o resultado total. Maibê, Dadaune registrou na comunidade e na infraestrutura na berreta em estragos, ao custo dolar americano, toca um grão nulo. Dadaune, governo continua o esforço onde recupera ricas, quando são uma população sira-neã, na infraestrutura sira. Assunto, né? Arumatangrua Kato, a foi remata em contra o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana, né? A população sira-neã, não é? A população sira-neã, não é? A infraestrutura sira-neã, a eletricidade, da estrada, não é? Não é? Não é custo quase 20 milhões de resídeo. Então, o governo agora é o esforço para recuperação da infraestrutura sira-neã, recorre fundo de infraestrutura-neã, não vai apoiar emergência na recuperação da população sira-neã. Primeiro, a decisão rua e o reconselho do ministro Rousseik aprova a proposta de lei para levantamento, autorização do Parlamento Nacional para levantamento do Fundo Petrolífero. Na nossa semana, ele propõe alteração da lei do orçamento de gestão financeira. O primeiro é que o governo responde para ter compromissos nacionais e internacionais. Enquanto o Dambot nebe acontece a sexta semana, o sofrimento bode para a população sira-neã e a capital dele. Também a inundação estraga a comunidade Barak-ne-Uma. No Sassan, inclui, é uma balão lá convida. Paulita Cabral, Teto Olívio, Dímen. Equipa Laboratório se ralou teste para o funcionário timorã, nebe fila Rousseik, Portugal. Diretora-geral Prestação Saúde e Ministério da Saúde, Odete da Silva Viegas Ateten, e a lorunça no recém rua Fulano Março de Nangne. Funcionário Nangne, nebe bater formação em Portugal, fila Maitimor. No Rousse funcionário sira-nei, idê-maquetam sintomas e simmanas nomear. Odete explica, cidadão timorã nera-seg, Bahia Hospital Referral Bocão, onde retam atendimento, Rousse doutor no Profissional Saúde Sira. A Organização Mundial Saúde nos confirma que a cidadão timorã nera-seg, e a Portugal. A Organização Mundial Saúde nos confirma que a cidadão timorã nera-seg, E a vaga coquedas, cidadão na Maidili, Maiba Sidao Catene Loloz, cidadão positivo calai, tamba sidao, halo teste. Procedura normal Uangira, toona redile, pessoal de seba-carantina, ou de haló observação, saira no seba-teste, maqui venho identificando positivo com coronavirus calai. Informação de teboatserrona, Éramos o renho de uma carreta, telefonema Rousse, diretor do hospital local sobre os assuntos. Nós somos funcionários, nós somos filósofos de Portugal, e hoje nós somos e nós desenvolvemos sintomas e sintomas. Nós somos e nós estamos no hospital e nós consultamos as razas, mas que o profissional de saúde tem que isolar mas a raza é que a cara desloca mais dele. O Ministério da Saúde continua o esforço no prontos do serviço no território Timor-Leste. Enquanto o teste da rua o resultado continua tudo negativo. O Ministério da Saúde assegura a garantia no isolamento ou no atendimento da Cidadão Sira. Efizena Babu, Zuanico Pinto, Xiamen. Primeiro-ministro Tauru Matarok declara que o governo leia plano a evacuar Timor-Leste à Indonésia na nação Siracelo. Relaciona o número do coronavírus, que também aumenta e a nação Barakiramundo, inclui na nação vizinho a nação Indonésia. O governo Timor-Leste leu a ser reunião com o seu ministro. Aprovou na resolução Ida, Rodibando Cidadão, Rucinação, ato Cidratnura-Sinhito, ato Labele Tama, Mãe Timor-Leste. Sefe governo da Oalo Tarumatangrua, russo Timor-Leste nebe ralou estudo no serviço Ida, a to Ida Ida, decidi fila Mãe Timor-Leste, ou Lai, tamo governo Timor-Leste, foi na confiança Tomac, na nação Sendebe Timor-Leste, Cidadão, inclui Timor-Leste. Chefe governo atole Hirakmi, afém informa Serviço Governo União, inclui situação atual Covid-19, da Presidente da República, Francisco Guterresluolo, quinta semana. Mãe defesa Masarano, Maria, cora, Western Hilezelfa, dauelo der Sad Por exemplo, países, não é americana, portuguesa, não é serra de gente. A primeira vez, a cidadã se trata de uma cidadã se trata de uma cidadã se trata de uma cidadã. Não é que essa cidadã se trata de uma cidadã, mas se trata de uma cidadã, não é obrigada. com isso. Com isso eles falaram. Agora, quando estão no ombro de análise and querem conversar com isso, eles não vão ficar confiados em nosso sistema, mas eles não estão atuando com o plano, quem deve ficar por fora do almoço, e isso vai deixar ombro que eles fazem. Sim. Não. No risco. Nós não falamos. Nesse lugar onde estamos fazendo isso. Nesse lugar, não tem nada. Eles ficaram muito pertinente. Então, eu vou aqui, que o Brasil tem como presidente do Brasil, a delegação vai com o presidente Trump. Ele falou que não tinha sido o presidente da MPH, não tinha sido o presidente da MPH. O ministro do Interior australiano vai visitar, só o presidente Trump não ganhou, o White House não funcionou assim, mas não tinha mais coronavírus. Agora, isso tem que preparar psicologicamente, moralmente, Tem que preparar. Isso é uma coisa que está fazendo. Então, nós temos que preparar. Nós temos que preparar. Nós temos que preparar. Nós temos que preparar. Cuidado. Provisoriamente, o Governo Timor-Leste suspende o trabalhador Timor-Wang Nebe Atuba Serviço e Austrália, no Coreia. Mas que no Negovaro Timor-Leste continua a comunicar no coordenador o empregador de Sira e a Austrália, no Coreia, o trabalhador Timor-Wang Nebe Atuba Serviço e Austrália, no Coreia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações continua a cooperar, coordenar, comunicar o empregador de Sira e a Austrália, no Coreia, no Coreia. O trabalhador Timor-Wang Nebe Atuba Serviço e Austrália, no Coreia de Atuba Serviço e Austrália, Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Amém. O secretário de Estado de Formação e Profissional de Emprego, Juliano da Silva, é o comércio da comunidade roto, ato descobre, banheira e a família rumo a fila, é o comércio estrangeiro, o comércio da legal. Precisa coopera, onde apresenta a ambaia Centro de Saúde, no PNITL, ato nune, belé-raloteste. O governo tem atendimentos rumores. 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 O governo tem atendimentos rumores.